O presidente da empresa italiana, Grupo Leonardo S.P.A. Stefano Ponte Corvo, manifestou quarta-feira em Luanda a vontade de expandir a corporação com Angola nas áreas de espaço e ciberespaço. A intenção foi manifestada pelo líder empresarial após uma audiência que lhe foi concedida pelo chefe de Estado agolano, João Lourenço, com quem abordou aspectos ligados à corporação com um dos maiores conglomerados industriais da Itália e uma das principais empresas mundiais nos setores aeroespacial, defesa e segurança, fundada em 1948. Angola é estrategicamente importante porque nós temos com Angola o maior número de helicópteros vendidos pela nossa empresa e, neste caso, trabalhamos também em questões de serviço de vigilância marítima, onde nós pretendemos expandir a nossa cooperação. Sua Excelência Presidente da República conhece a empresa Leonardo já há bastante tempo, isto é, nos tempos em que era ministro da Defesa e nós queremos, neste caso, expandir a nossa cooperação também na área de espaço e ciberespaço. Com sede em Roma, Itália, atua nos setores aeroespacial, em projetos de aeronaves, helicópteros e satélites, defesa de sistemas eletrónico, tem forte presença no mercado internacional, especialmente em contratos de defesa com governos da Europa, América do Norte, Médio Oriente e Ásia.